Música 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 A gente dança essa, que a gente dança só. A gente dança essa, é carindó, é carindó. Brás pra cima, brás pra baixo, agora eu sei como é que é. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Tá vendo o brás caramba? Tá feliz!